Pau que nasce torto Pau que nasce torto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Pega na cabeça Olha, domingo ela não vai Vai, vai Domingo ela não vai, não Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan A gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado Segure o tchan, amarro tchan Segure o tchan, 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 tchan Segure o tchan, amarro tchan Segure o tchan, 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 tchan Esse é o geração, vai arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Esse é o geração, vai arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Segure o tchan, amarro tchan Segure o tchan, 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 tchan Segure o tchan, amarro tchan Segure o tchan, 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 tchan Pau que nasce torto, nunca se direita Menina que requebra a mãe, pega na cabeça Pau que nasce torto, nunca se direita Menina que requebra a mãe, pega na cabeça Domingo ela não vai, vai, vai Domingo ela não vai não, vai, vai, vai Olha, domingo ela não vai, vai, vai Domingo ela não vai não, vai, vai, vai Então segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado, depois de nove meses você vê o resultado Olha, depois de nove meses você vê o resultado, depois de nove meses você vê o resultado Esse é o gera samba arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Esse é o gera samba arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchau, 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 tchau Tchau.